Qual é a sua aposta? O que acontecerá nesse embate? Acho que amanhã é um jogo muito difícil, pelo que o CRB criou nas últimas partidas com o Cruzeiro, mas vai ser um jogo muito diferente. Não vai ser igual aquele jogo da Copa do Brasil aqui, 2x0, nem aquele 1x1 lá, onde o CRB ficou mais... Acho que o CRB vai tentar jogar, até pelo momento do Cruzeiro, mas é um jogo de fundamental importância para o Enderson e para o Cruzeiro. O Cruzeiro vem de uma sequência negativa, tem dois jogos em casa, precisa vencer o CRB amanhã e o Vitória na sexta-feira, então amanhã é o vestibular. O Enderson tem que passar nesse vestibular. Então acho que amanhã o Cruzeiro tem que ser menos afoito. Cria muito, mas finaliza mal. Amanhã tem que colocar a bola na casinha. E qual o placar que você chuta? Acho que o Cruzeiro vence por 2x1. E você, Vital, o que acontecerá nesse confronto de Cruzeiro e CRB? Prevejo um confronto complicado pelo Cruzeiro, um momento de instabilidade. O Enderson sabe da importância do jogo, concordo com o que disse o Guilherme. Eu acho que vai ser um jogo completamente diferente do que foi a última partida de Copa do Brasil. Espero um Cruzeiro mais solto, que finalize melhor, concordo também com o que disse o Guilherme. E vou apostar 2x0 o Cruzeiro, porque eu estou otimista essa semana. Comecei otimista, André. Aí, José, temos 2x1, 2x0 e o seu palpite. O jogo, como o pessoal citou, eu acredito que vai ser um jogo decisivo mesmo, né? Para o Enderson Moreira, até mesmo com esse que o Cruzeiro tem aí pela frente jogando em casa, né? São cinco rodadas que o Cruzeiro terá pela frente, sendo um jogo, quase quatro dentro do Mineirão. Então, é fundamental para ganhar do CRB na segunda-feira. E eu aposto aí também num 2x0 do Cruzeiro aí para cima da equipe Alagoa. E você, André, fechando o nosso palpitômetro aqui? Não gosto muito de repetir placar, não, André. Então, sobrou para mim um 1x0 o Cruzeiro. Quem sabe com o Cruzeiro jogando melhor, sabe? Amassando o adversário, criando oportunidades. Porque, volto a dizer, estou ficando chato com isso. Mas o Cruzeiro está devendo demais, desde o início do ano, com todas as dificuldades. Mas o próprio Enderson, com o que tem na mão, poderia estar entregando mais, na minha opinião. O meu VAR aqui, Pedro Rocha, falou que vai ficar 1x1. E o Léo Gamalho vai fazer gol do CRB. Eu, como gosto de gol de jogo com muitos gols, vou botar aí 4x2 para o Cruzeiro. Porque tem que ganhar. E eu gosto de gols, então 4x2 é um bom resultado.